Olá, sou Edson Gomes do coletivo Anoel de Enfermagem, passando aqui para comentar com vocês a suspensão feita ontem pelo ministro Barroso da própria liminar que suspendeu os efeitos da lei 14.434 de 2022 que estabelecia o piso nacional dos profissionais de enfermagem. Lembrando que o Congresso Nacional quando faz uma lei tem que indicar a fonte de custeio, portanto não foi indicado a fonte de custeio daí veio a suspensão pelo Supremo Tribunal Federal até que fosse indicada a fonte de custeio. O ministro Barroso suspendeu a sua liminar após o governo Lula junto com sua equipe destinar 7,3 bilhões aos estados e municípios como fonte de custeio para o pagamento do piso nacional da enfermagem. Lembrando que esse processo volta ainda no plenário virtual para ser votado no dia 19 de 5, como prevê a pauta, mas acredito que lá vai ser tranquilo e todos os ministros vão votar também a favor. Lembrando que essa lei, a sua eficácia é a partir do dia 1º de junho, portanto logo ali no dia 1º de julho os profissionais já devem estar recebendo seus salários reajustados conforme o novo piso nacional da enfermagem e aqueles profissionais que não são do setor público, seja da União, Distrito Federal, estados e municípios, que é quem a lei estabelece a norma e que são seletistas, esses profissionais não terão esse direito, mas podem reivindicar esse direito através de convenções e acordo coletivo de trabalho. A lei entra em vigor, mas tem um mecanismo nela que a gente precisa continuar lutando, que é aquilo que reajusta anualmente a lei e nós vamos continuar na luta para que cada profissional de enfermagem tenha um salário digno e reconhecimento.